Sobre o fenômeno que acontecerá na terra Não, não, não é a guerra Que já vemos por aí Esse fenômeno acontecerá quando muitos estiverem desapercebidos Você me preve aqui na participação Apure os teus inimigos Para a notícia que irá Surgir Aí tem gente que tá lá fora que quando você vem pra igreja Diz que você é louco, que você é maluca Aí eles vão dizer assim Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Até meus irmãos desaparecerão Nas redes de TV vão noticiar Não, não, não aprende muito O grandíssimo homem não aconteceu Muita gente desapareceu Muitos vão dizer, vão até pensar Será que foi o disco burrador? Então depois, é que o acontecimento Foi a raiva do Senhor O povo subiu, a igreja subiu Ao encontro de Deus Aí o que aconteceu? Foi o fenômeno que aconteceu Te prepare A igreja Será levada pelo calorão Para levar essa rádio Eu já tinha o cantante da língua Te prepare Panam no poder Eu já tinha o cantador Eu já tinha o cantante da língua Eu já tinha o cantante da língua Eu já tinha o cantante da língua Mas Cris Eu acho que eles não entenderam, eu acho que eles não entenderam. É quanto tem gente lá fora, brincando. É quanto tem gente lá fora, com calma áudio. É quanto tem gente lá fora, com calma áudio. É quanto tem gente lá fora, com calma áudio. Se não pressione, ajuda por são. O inimigo não dá pra cheia. Eu já acabo de me tocar aqui, meu senhor Elayne. É quanto tem gente abrir na boca pra adorar. Já se estrapear nos momentos, não é bem. É quanto tem gente lá fora, com calma áudio. É quanto você abre a boca pra adorar. Alguém na boca vai entrar lá fora, com calma áudio. É quanto tem gente lá atrás que tem isso aqui. Se você vem adorar na boca. Aí tem gente que vai pegar o doido lá fora, dizendo. Cadê o meu filho? Cadê a minha mãe? Ah, beleza, beleza, beleza Você sabe o meu Deus? Você lembra da gente, gente? Eu vou te ensinar Mas não é tu lá, eu vou te ensinar E não é teu amor Eu não sei o que eu vou, mas eu sei o que eu vou Eu não sei o que eu vou te ensinar Eu sei o que eu vou te ensinar Música 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 Música